Bom gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer aquele pudim, lembra do recheio de abacaxi que vocês viram, aquele pudim que eu fiz de coco, que não vai leite condensado? É aquele pudim que eu vou fazer. Ó, hoje eu fiz um de queijo, tá vendo? Esse aqui é de queijo. Eu ia mostrar ele inteiro pra vocês, mas chegou a visita gente, e eu servi pra visita que estava aqui. Mas eu vou cortar pra vocês ver se esse aqui é de queijo. Ó, ó como que eles ficam, tá vendo? O de coco vai ficar assim também, ó. Esse aqui gente, a textura dele é como aquele pudim de padaria, sabe? Aquele de padaria é mais ou menos aquela textura. Fica muito bom, viu? Ó, tá vendo? Esse é de queijo, eu substituí o coco pelo queijo. Queijo ralado, eu coloquei meia xícara de queijo ralado. Porque o queijo parmesão é muito forte. Então eu não coloquei uma xícara cheia, eu coloquei meia. De queijo, hein? Aquele é o de queijo. Bom, vamos começar a fazer nosso pudim. Olha aqui, eu tenho um copo. Esse aqui é aquele copo de requeijão. De vidro. De açúcar. 250 ml de leite. Então são 250 ml de leite. Um copo de açúcar. Dois ovos inteiros. Ai gente, tem que pegar a farinha. Esqueci da farinha. Farinha é um copo também, vou medir aqui. Ó, é um copo de trigo, tá vendo? O mesmo copo que eu usei pra medir o açúcar e o leite. Agora a gente bate no liquidificador isso aqui. Depois acrescenta o coco. Agora a gente coloca só o coco. No final a gente coloca o coco só pra dar uma misturada. Aqui, gente, aqui é calda. Eu faço, eu gosto de fazer calda e já deixar guardada. Quando eu preciso, é só usar. Tá vendo? Agora... É bem mais fácil vocês fazerem a calda e já deixar guardada. Quando eu for fazer um pudim, não precisa ter que ficar fazendo calda. Então eu faço e já guardo dentro do vidro ali. Bom, gente, olha. Eu vou assar nessa forma que eu tenho aqui, que eu ganhei da patroa. Essa panela de cozinhar. Tá vendo essa panela? Olha, eu vou pôr a água e vou cozinhar nessa panela por uns 45 minutos. Se vocês já tiver uma panela dessa, vocês levam no forno por 40 minutos, 50 minutos. No forno, 200 graus. Uma dica pra vocês, tira aquela grade que tem no forno, sabe aquela grade que a gente põe a bolo em cima, a forma em cima? Tira aquela grade e coloca a forma, cobre o papel alumínio e coloca ela em banho-maria, gente. É banho-maria. Banho-maria, pra quem não sabe o que que é, que às vezes tem gente que não sabe, viu, gente? Por isso que eu vou falar. Eu sei que muita gente sabe, mas tem gente que não sabe. Banho-maria é o seguinte, você coloca uma forma com água, um pouco de água mais ou menos até aqui, ó. Até aqui de água. Uma assadeira até aqui de água e coloca essa forma em cima. Pra ficar aqui de água, tá vendo? Mais ou menos aqui, uns dois dedinhos. E leva pro forno e coloca naquele assoalho do forno. Aça mais rápido. Uma dica pra vocês. Ah, e coloca também, gente, um pouco de vinagre dentro da água. Pra não ficar preta a forma, sabe? Não fica tudo preta. Porque a vasilha de alumínio, né, coloca um pouco de vinagre na água. Então eu vou levar isso aqui pro forno, depois eu mostro pra vocês o tempo que ficou. Bom, gente, ó, o pudim já, já assou. Eu passei, ó, ficou 50 minutos ali naquela panela. Eu passei a faquinha em volta, ó, pra soltar ele melhor, viu? Ele não esfriou ainda não. Mas ele tá morno. Eu vou desenformar ele. Agora é a hora, né, gente? Olha que lindo que ficou. Olha só, gente, que coisa linda. Não ficou lindo mesmo? Olha isso, que lindo que ficou. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.